Você já considerou morar na cidade de Moncton? Moncton é uma cidade que fica no Atlântico do Canadá. É uma cidade que está precisando de trabalhador, estão precisando de imigrantes, trabalhadores de fora, porque não tem gente suficiente lá. E a gente vai falar sobre Moncton hoje. Você deve saber, ter no seu plano Canadá, o conhecimento sobre essa região aqui do Canadá. Então vamos primeiro para uma notícia excelente. Porque tem gente que está assistindo e está falando assim, eu vou para Moncton, eu vou para Moncton. Eu já sei de Moncton. Eu vou para Moncton, dá para ver daqui. Então a gente tem uma notícia boa para você. A Câmara de Comércio de Moncton, da cidade de Moncton, fez uma pesquisa com as empresas da região, com as empresas que dão um emprego. Que contratam. Que contratam. E sabe qual foi a conclusão? 35% dessas empresas responderam que estão tendo dificuldade de encontrar trabalhador com as habilidades que eles precisam. E dessas empresas, 40% disse que contratou newcomer, ou seja, pessoas recém-chegadas na província no ano anterior. 40%? 40% das empresas contrataram pessoas recém-chegadas na província. E tem mais um dado aqui, olha só, olha só, olha o termômetro. Vamos colocar, vamos medir o termômetro aqui. Vamos. 84% das empresas disseram que veem a economia da região como positivo ou muito positivo. Ou seja, tem um ar de positividade no ar. Um ar que, de fato, nós vamos crescer, a gente precisa de trabalhador para crescer. Sim. Porque, sabe por quê? Às vezes você fica pensando, mas por que o empregador, por que essa pesquisa é feita com empregadores? É porque a gente quer saber de imigração, como é que isso vai crescer a imigração. A imigração é econômica. O que a província tem hoje em dia, o desafio, é fazer com que você tenha um crescimento populacional para você. Você não tem recursos financeiros no futuro de ter gente suficiente pagando imposto. O que eles têm que fazer? Eles têm que atrair imigrantes, atrair trabalhadores. Pode ser trabalhador estrangeiro, como brasileiros, pode ser pessoas de outras províncias. O que eles querem? Eles precisam trazer mais pessoas para cá. E como é que você traz as pessoas? Você oferece emprego. Como é que você... Dinheiro, emprego. Como é que você incentiva uma empresa a abrir? Você quer abrir sua filial em Moncton? A empresa quer saber que vai ter distribuição, que vai ter cliente, que vai ter gente trabalhando. Vai ter empregado para trabalhar. Então é econômica. É uma... Por isso que a gente chama de imigração econômica. E é lógico que linka todo o estudo de imigração, ele linka com o mercado de trabalho, ele linka com empregadores. Eles são baseados em pesquisas feitas com empregadores. Porque essa é a base da imigração. É a base da imigração. E olha que legal. Vamos dar um zoom out. Dá para fazer assim, que nem no iPad? Você faz... Vamos dar um zoom out. O Canadá tem 10 províncias. Onde a gente está? A gente está morando na costa do Pacífico, na província de Brito e Colúmbia. Do outro lado estão as 4 províncias do Atlântico. E entre elas está a província de New Brunswick. A província de New Brunswick tem 3 principais cidades, entre elas é Moncton. Então, Caio, só para o pessoal já se interar de New Brunswick. Ainda no zoom, o que a gente tem? Vizinho aqui de... Ah, por sinal, uma curiosidade, New Brunswick é a única província oficialmente bilíngue do Canadá. 80% fala inglês e os outros 20% falam francês. Eu acho que é mais aqui na fronteira, né? Porque a gente está na fronteira com Quebec. Desse lado, a gente tem Nova Escócia, que é a província mais do... Não sei se extremo, porque lá para cima a gente tem Newfoundland também. É, tem mais uma província para cima. Mas a gente tem aqui Nova Escócia, com a cidade que talvez você já tenha ouvido falar, Halifax. E a gente tem essa pequena ilha aqui em cima, que também é uma província, Prince Edward Island. Então, olha que interessante. Tem três cidades. Moncton não é a capital, mas em termos de população, é uma cidade que você vê que é um dos principais centros dessa região. Sim, a região metropolitana, entre 44 mil habitantes. Ah, e só para também aqui, a divisa com os Estados Unidos. O estado de Maine, nos Estados Unidos. Então, dá para fazer compra nos Estados Unidos? Se eu moro em Moncton? Dá para ouvir fazer... É bem longe. É bem longe. Não dá para... Moamba, assim? Não rola, não. Não rola, né? Não, não. Busão lá de Moamba. Não tem, não tem isso. Vamos falar agora, como que eu emigro para New Brunswick? Porque atualmente, o que a gente tem? A gente tem, uns anos atrás, só para dizer, a gente tem mais um ponto. Uns anos atrás, até você pegar 2000... Desde, a partir de, acho que 2006, essa região de New Brunswick, teve um problema muito sério de crescimento populacional. Chegou a ter crescimento populacional negativo. Entendeu? Porque os jovens, a população, primeiro, não tinha filhos suficiente. Alguns jovens saíam da província para ir para outras províncias em busca de emprego. Então, teve um problema sério de crescimento populacional por volta de 2006 a 2008. O que eles fizeram? Vamos criar um plano de crescimento. Cortaram a Netflix? Cortaram o videogame? Não, não pode fazer isso. Não, não pode. Não pode. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem... Eles conseguiram, de certa forma, dar uma regularizada nos últimos anos. O que a gente viu? Que a imigração em New Brunswick, ela triplicou nos últimos quatro anos. Com aquele planejamento que eles tinham feito. Entendeu? Então, o que a gente tem? Em 2014, a gente tinha 624 pessoas emigraram para a New Brunswick. Praticamente ninguém, né? Depois, hoje em dia, a gente tem 2.100 pessoas. Mais do que triplicou. Mais do que triplicou. E o planejamento, que inclusive a gente vai colocar o link desse PDF na descrição do vídeo. Se a gente esquecer, por favor, lembre a gente. PDF longo, oficial. Oficial, né? Oficial, que é New Beginnings, ou seja, um novo começo. Que é a estratégia de crescimento da população de New Brunswick para de 2019 a 2024. Então, dentro desse planejamento, que eles querem que até 2024, eles consigam atingir 7.500 novos imigrantes por ano na província. Olha que interessante. De 2014 a 2024 são 10 anos, correto? É. Em 10 anos, aumentou... Eles querem aumentar em 10 vezes. 10 vezes. O volume de imigrantes. Sair de 600 e pouco e ir para 7.500. É bastante, né? Exatamente. Como é que eles vão implementar isso? Está tudo detalhado nesse programa. Mas assim, em termos geral, primeiro, aumentar a cota de programa. Tornar a província... O que eles falam muito de marketing. Melhorar o marketing da província. Atrair mais pessoas, sabe? Tudo bem. Não é de imigração, mas atrair pessoas que... Primeiro, que elas não saiam da província. E outra, que atrai pessoas de províncias como Nova Escócia. Às vezes, Quebec, a vir para a província. Sim. Então, aumentar... E trabalhar em conjunto com o governo federal para... Em programas de imigração, como o programa do Atlântico. Entendeu? Esse tipo de coisa. Aumentar cotas. É, porque eu vou até falar, comentar rapidamente, para você que está assistindo, os dois programas. Como que dá para imigrar para New Brunswick? Quais são os dois programas? Toda província no Canadá tem seu próprio sistema. Seu programa de imigração. Então, a gente está falando... O Canadá tem 10 províncias. Cada província, além da imigração federal, o Express Entry, toda província tem seus próprios programas de imigração, que são desenvolvidos baseados na demanda econômica da província. New Brunswick não é diferente. New Brunswick tem o seu próprio programa provincial. E, além do programa provincial, a gente tem o programa do Atlântico, que é um programa piloto atualmente, que provavelmente ele vai ser um programa permanente. O governo federal já... Cruzar os dedos. Já estou cruzando os dedos. Já demonstrou interesse em tornar ele permanente, porque dessa forma você consegue aumentar as cotas. Se, por exemplo, New Brunswick quer chegar nos 7.500 por ano... Precisa do programa. Vai ter que aumentar a cota e o programa do Atlântico vai ter que passar a ser permanente. Entendeu? Sim. Então você tem o programa do Atlântico que visa trazer pessoas para essas quatro províncias do Canadá. E, assim, para você que está chegando agora no assunto, a gente tem clientes espalhados por todas as partes do Canadá. O que a gente observa é... Halifax é hoje... Até está atrás do Caio aqui. Halifax é a maior cidade da costa do Atlântico. Tem mais de 400 mil habitantes. Tem mais de 400 mil habitantes. E é o principal destino hoje do nosso cliente, de brasileiros, é o Halifax. Sim. Eu colocaria, assim, já em segundo, mas na posição, segunda posição, o Moncton. Moncton. Moncton tem bastante já interesse. Do Atlântico é a segunda cidade que tem o maior interesse. E até pelo custo de vida, se você quiser. Olha só, o grande atrativo de Moncton é o custo de vida. Porque você está aí no Brasil economizando em reais, convertendo para dólares canadenses para depois vir morar aqui no Canadá. E olha só, a gente tem o app da área VIP. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, na câmera. No app da área VIP, você pode ver o quanto os nossos clientes, são dados inseridos pelos nossos clientes que estão em Moncton, quanto que eles estão gastando com aluguel. Eu quase chorei, cara. Cara, cara, eu chamei isso até de cara. Eu quase chorei, cara. Um quarto, 700 dólares? 700 dólares, um quarto. Aí você fala assim, 700 dólares é caro. Aqui em Vancouver, é 1.500, 2.000 um quarto. 1.500, 2.000, é mais do que o dobro. Pelo menos. É mais do que o dobro. Centro de Toronto também, é a mesma coisa. Eu quase chorei aqui, Caio. Moncton, dois quartos, região central. O nosso cliente aqui, no caso, está pagando mil dólares por mês. Mil dólares, dois quartos, região central. Um terço do preço do que a gente paga, geralmente, aqui em Vancouver. Por que a gente fala isso também? Primeiro, a gente não está falando que você deve ou não deve vir para New Brunswick ou Moncton. O que a gente queria dar para você é o conhecimento. Porque quando eu vim para o Canadá, a gente não tinha esse tipo de conhecimento. Ah, quais são as opções de imigração, opções de cidades, como é que é. Não, não tinha. Então, por isso que a gente, inclusive, se você quiser saber mais a respeito do programa de imigração piloto do Atlântico, a gente tem um vídeo específico do Atlântico. Se a gente esquecer, ou procura no nosso canal, é a província do Atlântico. Se a gente esquecer de colocar o link, é um vídeo longo, quando a gente fala de todas essas províncias. Inclusive, detalhes do programa de imigração do Atlântico, a gente passa detalhes. Entendeu? Então, assim, você deve levar em consideração. Porque, às vezes, a gente sabe que uma das formas de você vir para o Canadá, de você aumentar suas chances, é, por exemplo, você vir fazer um curso no Canadá. Faculdade, né? É, fazer uma faculdade, é o que a gente chama aqui de college. E daí, quando você coloca, vou fazer um college no Canadá um ano, dois anos, e você coloca tudo na ponta do lápis para ver quanto vai custar, se você tem que pagar três vezes mais um aluguel para ir para o Toronto, isso, às vezes, vai reduzir o tempo que você vai precisar. Uma coisa é você juntar 40 mil, 30 mil reais, outra coisa é você precisar juntar 70, 80 mil reais para fazer um plano completo. Quem já economizou, que nem a gente sabe essa diferença. A gente sabe, entendeu? Eu também tive que economizar dinheiro por anos no Brasil. Então, aquele negócio, você fala assim, então, eu consigo executar o meu plano mais rápido, de repente, eu vim indo para cá. Porque a gente sabe que o tempo, ele também tem uma... ele é importante. É difícil, às vezes, você fazer um planejamento de cinco anos, seis anos. Olha, aqui seis, sete anos eu vou para o Canadá, porque é o tempo que eu preciso para ajudar o dinheiro. Se você consegue executar isso de forma mais rápida, primeiro, você vai estar mais motivado, você vai estar mais focado ou focada para continuar nesse plano, porque você consegue ver algo a um prazo um pouco mais curto. É, dá uma esperança, dá uma motivação para você executar. Se eu falar para você, só daqui a oito anos que você vai conseguir imigrar, pô, é difícil você se sentir motivado e falar assim, só daqui a oito anos então. Oito anos. Então, a gente tem um aviso. Você quer vir esse ano, não daqui a oito anos. Você quer vir para o Canadá esse ano ou no ano que vem. Pode ser também do seu ano que vem. Sim, sim. O aviso é, a gente vai realizar uma Masterclass no dia 3 de fevereiro, 3 de fevereiro de 2020, porque tem gente assistindo já daqui a 50 anos. 50 anos, eu já penso. 3 de fevereiro de 2020, basta você escrever em planocanadá.com, coloca o seu nome e o seu e-mail que vai ser a semana de como sair do Brasil e vir para o Canadá. E detalhe, no dia 10 de fevereiro a gente vai abrir inscrições para a VIP. E ó, se você já faz parte da área VIP ou pretende entrar para a VIP, a gente tem uma novidade. O guia de migração da área VIP. E a gente está falando do Atlântico? Eu vou mostrar, eu vou dar um preview. Eu acho que o pessoal que já está assistindo na área VIP já está clicando já ao mesmo tempo que eu estou mostrando. Já está no ar. Quando você já está no ar, já está no ar. Então, só para você que já está na área VIP, a gente tem o guia do Atlântico. E já entrou também o guia do Rural, tem o guia da província de Nova Escócia, tem o guia da província de Brisco e Colúmbia, tem o guia de Ontário, tem o guia da imigração federal, eu espero exemplo. Não conta para ninguém, não pode contar. Não pode contar, espalha, espalha. Então você clica, você tem todas as informações, um guia escrito pela nossa consultora, no caso a minha esposa, consultora de imigração regulamentada aqui no Canadá. Está entrando agora no ar. Eu acho que quando entrou esse vídeo o pessoal já está acessando todos os vídeos. Já está acessando, já vai estar no ar. Inclusive, a gente tem o guia também do Federal, do Express Entry. E mais guias vão vir para aí. Vamos fazer o guia de New Brunswick aqui. Se o pessoal começar a ir para o New Brunswick, vamos fazer o guia? A gente já está começando a trabalhar, porque é um trabalho em progress. Posso passar para a minha esposa já o guia de New Brunswick? Pode, pode. Eu vou passar para ela já isso daí, porque eu acho que o interesse vai aumentar principalmente depois desse vídeo. Ah, sim. E não deixe de ver o vídeo do Atlântico que a gente fez. Primeiro, a gente fala de todas as províncias. Você vai entender tudo do Atlântico. Você vai entender do programa de imigração, do programa piloto. Você vai conhecer mais sobre Halifax, Nova Escócia. É imperdível o vídeo que a gente fez sobre o Atlântico. Então, arrebenta no gostinha. Gostou do vídeo? Arrebenta no gostinha. Compartilha. Você tem um amigo, um vizinho que você quer mandar para o Canadá? Tem gente que não gosta do vizinho? Eu vou mandar ele para o Canadá. Compartilha o vídeo. Eu não quero ir, mas eu vou mandar o teu canal. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal que a gente já passou de 200 mil. E o plano qual que é? 300 mil. Hashtag 300 mil. Hashtag 300 mil. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.